Vou pegar minha viola O que nós podemos cantar, hein? Pode ser no Rancho Fundo? Pode Vocês cantam também, né? É, no Rancho Fundo é uma música que fica assim Legal com uma viola e um violão Simplesmente porque hoje em dia Felizmente, antigamente era só assim Só nós dois com dois violões, né? No comecinho, na época do circo ainda Hoje nós somos em dez Na banda aí a gente faz um som assim mais Mais pra uma plateia Assim, geral E vamos de Rancho Fundo Fica mais gostoso com a viola e um violão No Rancho Fundo Bem pra lá Do fim do mundo Onde a dor e a saudade Contam coisas da cidade No Rancho Fundo De olhar triste e profundo Um moreno Um moreno canta, amava Dentro dos olhos, rasos, ava Pobre e moreno Que de noite no sereno Espera a lua no terreiro Tendo cigarro por companheiro Vem um amendo Vem um amendo Ele entrega a naviola E a lua A flor e a flor esmola Vem pro quintal Vem pro quintal Desse moreno No Rancho Fundo Vem pra lá Do fim do mundo Nunca mais Dorme alegria Nem de noite Nem de noite Nem de dia Os nadorejos Já não contam mais segredos E a última palmeira Já morreu na cordilheira Os passarinhos Invernaram-se nos ninhos De tão triste Esta tristeza Enche de trevas A natureza Tudo porque Só por causa Lá do moreno Que era grande Hoje é pequeno Pra uma casa De saber Se Deus soubesse Da tristeza Lá na terra Mandaria Lá pra cima Todo amor Que há na terra Porque o moreno Vive louco De saudade Só por causa Do delenco Das mulheres Da cidade Ele que era Um cantor Da primavera E que fez Do anjo fundo O céu melhor Que tem no mundo Se uma flor Desabrocha E o som Queima A montanha Vai gelando Lembra o cheiro Da morena Da morena Da morena A montanha Lembra o cheiro